Eu Eu gosto do luxo que a morena gosta Eu te quero bem, morena luxosa O corpo é bem feio e a pele é mimosa Amarra o cabelo, fita a cor de rosa Quando bate o vento fica balanceosa Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Morena Luxosa do Porca-Véia Uma música muito bonita Feita no tom de Ré maior Tocando a mão direita, a mão esquerda Bem legal aí pra vocês, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música é feita no tom de Ré maior Original do Porca-Véia Começa por aqui Vou fazer ela bem lentinha, tocar ela inteira Toda ela tocada Então começando aqui E agora eu vou fazer a resposta 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 Vai dar respostinha de novo. Vai dar um finalzinho. Ou você pode fazer assim ou pode fazer... Também é legal, ele ficaria assim. Só que é rapidinho, né? Eu gosto do luxo que a morena gosta. Aí entra cantando, né? Ou se você vai tocar ela inteira, então você só repete isso aqui tudo de novo. Porque a melodia sempre é a mesma. Então você vai, no caso, vai tocar ela completa. Tocar ela, só repetir. Não lembro agora se são quatro versos que ela tem. Eu acho que são quatro. Ou cinco, talvez. Aí você só vai repetir isso naquela quantidade de vezes, né? Ok? Não é difícil, né? É bem simples. É só cuidar passo a passo aqui, né? Ok? A mão esquerda... A mão esquerda. Eu estou no Ré aqui. Você usa essas três teclas aqui pra fazer o Ré, né? O Ré, o Fá sustenido e o Lá. O Lá, você vai usar aqui o Dó sustenido. Dá pra ver? Tá vendo o cantinho aqui, né? O Mi e o Lá. Essas três você forma o Lá. E o Sol. Você usa o Ré aqui, o Sol e o Si. Então são três acordes que você vai usar pra acompanhar. Eu vou tocar ela aqui e vou falando a hora que troca, ó. Começou no Ré, né? Lá. Sol. Lá. Sol. Lá. Sol. Ré. Sol. Ré. Lá. Ré. Lá. 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 E o Ré com o outro. Ok? É bem simples, tá? Sim, tem bastante trocas, né? Mas são entre essas mesmas que ele fica trocando. Então dá pra pegar legal. Ok? Então esta é a videoaula de hoje. Pregunta 5. É. É.